Ele chegou, popo som, popo som, o aguia da Amazônia Você é capa de parela, comenta aqui na favela e dá pra ser focada Compre um arsenal de festa, um arsenal de balagora Toma pai, oh toma tomas, oh toma tomas, oh toma tomas E aí meu parceiro preto feio, já tá morto do nosso águia maninho Oh toma tomas, oh toma tomas, oh Balina Pela, sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo, dinheiro no bolso e tiver E te abraça também a Priscila e a Ana na companhia do Preto Feio Um abraço pra vocês Solta a voz, solta a voz Deixa eu abraçar aqui do meu lado direito o Rodrigo dos Rabugendos Maniguin da família Pá, também a sua primeiríssima Deixa eu ver quem mais tá por aqui do meu lado Meu parceiro Lauro Palbi também O meu parceiro Márcio Branco O meu parceiro Tudu Apaga a luz que tá liberado 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 Segurou, segurou agora Pô, 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 tem, tem, tem O DJ pirou de vez Pô, 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 tem, tem, tem O DJ pirou de vez Meu parceiro Everton de Marituba Você também Na companhia do Andrei Alô Andrei Um abraço maninho Família Transanara também com a gente O Buchecha, a Daisy Pop Um abraço pra vocês Meu parceiro Maico do Verona Na companhia do Felipe que inclusive tá no berço hoje Um abraço pra você Filipão Primo Rigador O Patrão 21 do 40 O Motor Adoniel Todo mundo vai tomar O uísque do bom Molequinho Gustavinho do 40 Betinho Playboy que tá pagando as bebidas Desce mais uísque Desce mais tequila Até manda avisar que a festa vai até outro dia Bota mais uísque Bota mais tequila Pô, 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 pô Mais tequila, mais tequila, mais tequila Mais tequila, mais tequila Aquele velho uísque pode ficar de 30 contas Sem contas, sem contas, sem contas Meu parceiro Elito da família Pantanal, ele é só dinheiríssima Um abraço pra você, Elito Para tú no bailar Para tú no bailar Para tú no bailar Tá começando a ficar Tá começando a ficar Meu grau fica, meu grau Agora vai, 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 vai Agora é no dezoitão No dezoitão, no dezoitão, no dezoitão No dezoitão, no dezoitão Agora é no dezoitão Vamos lá, família! Segura, gordinho! Explode o bagulho! Magulho louco, bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Bagulho doido! Meu parceiro Madruga lá do Gilson Um abraço pra você na companhia do Jorginho Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, bagulho louco, 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 louco Tralhadora de picada, 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 picada Um abraço também pro meu amigo Júnior da equipe Tormento Um abraço pra você também, Diego do Spogabaldi Ele é a sua primeiríssima, tem uma mandilha Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Eu trouxe até o motora hoje, Everton Não, não, não Sabe por quê? Júnior Santorini Quem? O Fábio Assunção Hoje eu vou virar Vandinho da Caça Farra, lá de Curuçá Bora, Vandinho O Fábio Assunção Hoje eu vou virar O Fábio Assunção Não, não, não Se cadar o rolê Eu vou te apresentar o melhor barco do Rio de Janeiro Júnior Santorini Tu já sabe qual é O pobre se dá pé, o verdadeiro puteiro Então vamos, vamos Vamos pra Gaiola Que tá tudo bom Vandinho de mim, cabeleiro na régua Olho pra mim, olhei pra ela Eu falei assim Não vem qualquer nobre Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Eu tô no rock Eu tô no pop Eu tô no pop Essa é a música do meu parceiro Buxência Ele diz pra days Ele diz pra days Ele diz pra days Assim, assim, assim Eu tô no pop É que a culpa não foi minha A culpa foi do DJ Que tava tocando aí E aí é rock doido É que a culpa não foi minha A culpa foi do gordinho Que tava tocando aí Já viu, é rock doido Alô Belmi Doido Alô Belmi Doido Alô Belmi Doido Cadê as mulheres solteiras Independentes Que não dependem de homem Pra nada, hein Joga a mãozinha pra cima Alô Belmi Só as mulheres que não dependem de homem Pra porra nenhuma Pra porra nenhuma Só as mulheres agora Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha, vai Bate na palma da mão 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 E os homens que gostam de mulher Levanta a mão agora, senhor Deixo você louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido É que hoje à noite Eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro Que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter o Zé Filipinho dos Maninos No Bob também Ele é a sua primeira dama Bob Tamo junto, meu irmão Certa, 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 certa Pra valer a pena Certa, 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 certa Vai! E senta! E senta assim! Vai essa boquinha Bicharquinha, cainha Vai pra fora, essa liguinha Me vim sem conclusão Sou na bradinha Diz a mano A bradinha Vou usar minha maquinha Pra doer o que é bom Sai, 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 sai Sai de boca Bora, primo, Ricardo! Sai de boca Boca Hélio, você é jabob, meu irmão! Boca Fico o dia inteiro falando Da minha vida Criticando as minhas com Você não tá me ajudando Só se complica Fala de fulano Cinco ano mais ainda Ha, ha, ha Fuspeque é tchau Pra inveja é tchau Meu parceiro Galdinho Direto de Margarina Comemorando o seu aniversário Não! É o aniversário do Primo Léo Velho! Fuspeque é tchau Pra inveja é tchau 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 Fuspeque é tchau Pra inveja é tchau Pra inveja é tchau Tchau Ela rebola Bola 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 Vai no rebolado Vai, vai no rebolado Bola 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 Levando também o ar E o som do 40 Ao lado do vitírio Vai pra cima Vamos lá, família! Alô, Matara Daniel Quero que você se explora E que a minha bunda Só tá começando o espetáculo Dá-lhe porra Segura! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Toma! Vér Soprôno Vér atrás Vér произmeden Apaga-sente, apaga-sente Apaga-sente, apaga-sente Apaga-sente, apaga-sente E apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Segurou, 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 segurou É na batida, na palma, na mão, assim, assim, ó Bate na palma, na mão Meu patrão garoço, eu tô vendo e cunho Vamos lá, família! O pop-song que tá tocando é o número um, vai, vai, vai! Cadê o loló? Me dá o loló Cadê o loló, me dá o loló, 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 me dá o loló, lo, 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 lo Um abraço também a Roberta Gomes, tá aqui com a gente Um abraço pra você, tá no pop! Atenção novinhas Meu parceiro Maigo do Verona também, você Bota a mão esquerda também Agora Desce Desce Vai descendo E vai descendo, assim ó Vai começar a sequência da Sarra, 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 sarra Sarra, 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 sarra O Everton de Marituba, o André Itadar E o Manilho Desce, 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 desce Agora vai Vai no chão novinha Vai no chão novinha Vai no chão novinha Vai no chão novinha Um abraço também a Alice Souza E o seu irmão Felipino dos Manilhos Do Pop Na pressão, na pressão, na pressão agora Quando o DJ toca esse som Meu desafio, ele começa a rebolar O DJ tá rebolando Rebolando, 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 rebolando Rebolando, rebolando, rebolando O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando Olha daqui a pouquinho pra delírio das solteiras O Jean Apolo vai ensinar como é o rebolado, hein Ele vai ensinar como é que é o rebolado Enquanto isso, o Gordinho, o Maestro, o Davis, o Vander Só a gente faz assim, ó O DJ não rebolar A gente faz o caqueado Hoje eu vou dar-lhe a picada E aí, Madruga, bora pra cima, meu irmão Amor, eu sei que eu falhei Esse abraço também a Lene e a sua mãe Maria Amor, eu sei Tá aqui com a gente um super abraço pra vocês, aê Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Se tu ainda me amas Se tu ainda me amas E aí, equipe transanada Só te peço Só mais Só mais Só mais uma chance Só mais Só mais Só mais Só mais Uma chance É que o povo se atrasou Porque a gente se ajudou Apenas se ajudou Né, bebê? Não me perdoa, meu amor Porque essa pena se conversou Grita, grita, grita E agora se concentra e vai tremer até o chão Se concentra na partida, vai Não fala não Treme, 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 treme até o chão O que tu tá dizendo não vai me interessar O meu chego no baile com a bunda eu vou ficar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Vou fazer se concentrar Tu presta atenção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo, tete. Ariane e Gabi também, Aralã. Aluclebes, Alexandre e Brenda. DJ Breno, Vigabal também é que me transa. Não, não, é sempre o DJ Mulher do Pará. Vai, Gorgênio, vai, Gorgênio, vai, 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 vai. Prepare-se, pois ele chegou. O arrasta-povo, o pop-som, o águia da Amazônia. É assim, ó. Eu, parado no bailão, no bailão. Ela com o popozão, o popozão no chão, o popozão no chão. E o popozão no chão, agora sim, vai. Eu, parado no bailão, no bailão. Ela com o popozão, o popozão no chão, o popozão no chão. O popozão no chão, o popozão no chão. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Vocês! Nós bota ela pra mamar, nós é ruim não, mas. Alô, Franzinho do pop, também mandando sempre um grande abraço pra família Pá. E a panificadora, né? Todo mundo junto e misturado com a gente. Alô, Dentinho, o pop e a Nanda. Tu beijou depois que ela amou. Ai, eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Panique da família Pá. Você e a sua primeira dama. Você não é o amor. Meu parceiro Rodrigo dos Rabogê, do João Brasso. Jota, Leão, que bom. Alô, Wellington. Da família Panteral com o Andangê. A de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Agora! E a cruz perreca é tchau. Pra inveja é tchau, tchau. Tchau, fui, tchau, fui. Vai, vai. Cruz perreca é tchau. Pra inveja é tchau, 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 tchau. Alô, da Kombi, também Tiaguinho dos Forasteiros. Cintia do Garamelo, os irmãos Lopes. Ui, tchau. Vamos lá, família. Tchau, pai, pai, pai. Cruz perreca é tchau. Pra inveja é, tá ligado, né? Vai, 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 vai. Tá começando a ficar bom. Vai com as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra, E ela vai ser pa-pa-pa-pa. E pa-pa-pa. Na tocada, ela vai, vai, perereca, vem, vem, perereca. Vai, vai, perereca, pá, pá. Na tocada, ela vai, vai, perereca, vem, vem, perereca. Vai, vai, perereca. A catecarela foi feita aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bola Agora toma pai, toma, toma, rajada Agora toma pai, toma, toma, rajada Agora toma, 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 rajada E a nossa galera de Salinas Mas chegando no baile funk, ela é a sensação O shortinho bem curti, mostrando sua sedução Que pa batão, pa batão grandão Que pa batão, pa batão grandão Que pa batão, pa batão Ai pa batão, mil dos pa batão grandão Chegou final de semana sabadão Jogou bané pra trás, na orelha o balão Mais tarde, é hora de baile, vou fora a braqueia dela E o ganho? A filé da favela, o dia pau E aí meu parceiro primo Ricardo Montona Daniel Vitinho do 40 O meu parceiro Maicon do Verona Aluvagner na S, o Nadir em São Isabel também O Márcio Branco de Marituba Ele, o meu parceiro Dudu do Esquema também O Lauro Pop Tá todo mundo no pop, como é que tá? É tudo de bom, olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão Vai com o rabitão Vai com o rabitão no chão E vai que vai que vai Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Vai, 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 senta Senta, senta Vai, senta Senta, senta Vai, senta Senta, senta E senta, senta Senta, senta Senta Vamos nessa que o sol tá descindo É no bailão, é no bailão, é no bailão, é no bailão No bailão, no bailão, é no bailão É no bailão, assim, ó Reggae, bola, chope, Diego, boy Alupia, boy Vou baixar o som, vou baixar, vou baixar De marola Senta pro chefinho Do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado Vai votar Alonjairo do Grau E a sua primeira dama Aline do Grau também Um abraço pra vocês Toma, 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 toma Toma, toma Só gostou Hoje Eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho Do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado Vai votar E aí, preto feio Toma, 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 toma Só gostou E toma, toma, toma No bailão Toma, toma No bailão Toma, toma No bailão Toma, toma No bailão Agora Tava com ela Pensar em você E aqui contigo Tô pensando em ela Não ganha culpa Vem de namorar Tu basta Luz carinha Que não presta Vai sentando Sem compromisso Eu não quero Namorar contigo Não vem dano De maluca não É só um pente Que rala Moçã Vai sentando Sem compromisso Eu não quero Namorar contigo Quem é que tá solteiro Levanta a mãozinha Pra cima Esse é o bloco Na veia Quem torce pro Paissão Do levanta 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 a mãozinha Levanta a mãozinha Quem é que torce pro Clube do Remo Levanta a mãozinha também E cadê a galera do Corinthians Quem torce pro Flamengo Também levanta as duas mãozinhas Pra cima E bate na palma Na mão Bate na palma Na mão E vai sentando Assim Essa é a Poupsou Poupsou E toma, 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 toma 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 Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vamos lá, família Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Jaderson Eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero E aí? Dume de conchinha, nem pisa em festa Deus me livre Deus me livre Mas quem me dera Já posta foto Jefferson Tormento Já é Alô, David Jameson, também do Mega Tênis Quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, Jerry Smith, se vier, meu coração te espera Já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento Meu irmão, se tu pegar um chifre O que que vai acontecer? Vai doer, vai Aí depois de uma semana Vai passar, vai Eu não queria mais Léo Pesso, Merangora, meu irmão Vamos lá, família Pode me bloquear Você então que estou Apenas um sorris Você do meu lado É tudo o que eu preciso Sentir o teu mesmo Alô, meu fotógrafo do pop Por gentileza Bruninho Sonic, Daniel Reggae Sonic na área É o meu irmão Daí por mim Você me conquistou Minha fé do orgulho de amor Você me ensinou A raça que eu sou Bora ver, né? Sempre me conquistou Me conquistou Arisson Arisson do 40, né? Tá com a gente Você me ensinou A raça que eu sou Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu privete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Com todas as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Fala, gordinho! Tudo tranquilo, maninho? E a gente já vai preparando tudo Hoje aqui o nosso pop Loco na veia Bota a fé no que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim No meu rosto Quer vir quem quer? Esquece, 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 esquece Esse é o nosso pop Esquece, esquece Tá no meu brudinho do meu sergito É, Alex do Al Vai, vai, vai Cheiro de perfume bom Cheiro de barola boa Vem, vem A luta nenhuma tá chegando E o Faguinho, opa E o Faguinho Meu parceiro Ares São Pedrinho também Lá no 40 Horas Um abraço E o Faguinho Parado no bailão No bailão Ela que o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão A lana também a Vivi Silva Parado no bailão, no bailão Ela com o pobozão e o pobozão no chão E o patrão Johnny da hamburgueria Sherman Bota essa bunda pra bater Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra desfile E vai nascer nesse lugar Bota essa bunda pra bater Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra desfile Então faz o descer da chão Carai, carai, carai Sente-se grave Eu quero ver jogar Vem com vontade Duvido a água Alice só, seu irmão Filipínio Nos manios Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Alô, Jefferson, dormindo Vou te explicar Que sabe e canta Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada E aí, Jairo do Grau Padre do Grau Padre do Grau É que eu não passo com você Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos regrossas Paulinho na top Pitchado, quarenta Eu tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Alô, Dinei, Vanderson Dá um chega rapidão Aí, Vanderson Eu não passo o meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Toma, toma O swingão do forração O swingão do forração Vai, 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 vai Respeita o swing do comandante, menino Comandante o hélido Da família Pandanau Chega a via, eu tá aí Hoje vai repetir com ela Hoje vai repetir com ela Meu parceiro Everton Hoje foi o aninho Da sua princesa E veio acabar Aqui O pop som Nossa, o dia incrível já Flexiona Jack Flexiona Jack Flexiona Jack Ela vem por cima A senhora Ela gostou da minha mesa Vem por cima Vai, vai Vai, vai Flexiona Essa porra vai Flexiona Jack Flexiona Jack Flexiona Jack Júnior Celeste O Sergipe gravou tudo Seu amigo Bora longe a gripina Vai, sui e do avião Siga, calo de tudo Siga, calo de tudo Chama, chama 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 de avião Hoje vai repetir com ela Vai, o chame tá aí Hoje vai repetir com ela Meu swing tá aqui Hoje vai Olha, avião tá aí Vai, vai Vai, vai Flexiona Jack Alô, é abertor Flexiona Jack Tá aqui com a gente Sempre, sempre, meu irmão Vamos lá, família Agora eu vi Esse é o swing pra mim Que eu sei fazer Bora aumentar o cachê aí, né, mais Esse é Pop da Amazônia Quem é que tá feliz Levanta a mãozinha Soqueia de Anani Deu a joga Essa mãozinha em cima E bate na palma na mão 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 É o bloco na folia, garoto Tchau, tchau, tchau Eiei, 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 eiei Vou beber, vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Na pração João Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Para meu motor aí, Merson Volta pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar Meio dia Uma garota no chão, chão Ela vai no chão, chão Tá na caíra, vem Tá na caíra, vem Tá na caíra, vem Tá na caíra, vem Sentando, sentando, sentando E repor, vem Tá na caíra, vem Olha, Gorgílio, tá chegando aí Sentando, sentando, sentando O bloco Com a equipe Vai descendo a danadinha Vai descendo a danadinha Cheiro de perfume Cheiro de marola boa Vem, tá na caíra, várias novinhas jogando Vem, tá na caíra, e os moleque faturando Vem, tá na caíra Tudo beleza, meu gordinho E a gente aqui No meio do águia Com certeza, meu irmão Carnanideua Dando o pontapé inicial Pro melhor Carnaval De todos os tempos Vem, vamo lá, família Vamo lá, família Agora brinda caralho de novo, vai Olha, gordinho Já avisando a galera Que amanhã, na verdade, hoje já, né Domingão Vai continuar a festa aqui no Abacatão Tá legal, gente Aqui, Ananideua Com o pop Vai começar quatro horas da tarde Vai ter trio elétrico pra galera Uma rastrão do bloco na veia E vem todo mundo de volta aqui pra Abacatão Pra gostar o pop, tá legal? Vem pro melhor carnaval de Ananideua, meu irmão Coisa boa demais Todo mundo convidado, gente A partir das quatro, viu? Tem pop, pop Baby, you're all that I want When you're lying here in my eyes I'm finding it hard to believe We're in heaven É a sequência do Panning Preparando pro voo Segurou, Gordinho No tempo do pichador Tô como é que era Relax Take your time Take your time I've been fucking hoes and popping pillies, millies, 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 Olha o esquenta no carnaval Lá em Santa Maria, Novo Horizonte Dia 10 de fevereiro E o bloco me dê papai Dancing in the desert, blowing up the sunshine Loro, dá uma reduzida aí Vamos deixar só na mania, o nosso som só na mania Dá uma reduzida bacana aí Deixa bem na mania, deixa bem na mania Aí Olha o meu amigo João Lino Do Trio Ternura também, já por aqui Marcando presença, não, João Lino Ele é a primeira dama, valeu, João Filipinho Dos maninhos do pop também Olha o motor, a Daniel tá de volta, viu, Golginho Quarto som E aí, Mastro Davison, tudo ok, maninho? Tudo certinho, gordinho? Então, a mais essa tem o nosso voo aqui, ó Meu amigo Gabrielzinho Absoluto também tá aqui no circuito Alô Gabrielzinho, esse é a velha guarda Alô Pânico É filipinho da família Pá Rodrigo Rabugento Um abraço pra você, garoto Alô Pânico Alô Pânico Também aqui no nosso Ninho do Águia O meu parceiro Motora É Daniel direto de Tabatinga É, meu irmão Bem ali, fronteira Com a Colômbia Meu parceiro Vitinho do 40 O meu parceiro O Maico do Verona E toda a galera que tá com ele aí Um super abraço pra vocês O primo Ricardo A Deise Pop O Bochê Meu parceiro Diego do Spokabaldi Alô Mandinha Primeira dama do Diego O meu parceiro também Everton de Mariduba O Andrei Alô Transanado Tudo do esquema Márcio Pop Alô Lauro Bora Preto Feio Chegou a hora Pra cima Maestro Bora Gorgio Bora pro voo Ananideu Ananideu Atenção família Atenção família Atenção família Vai começar o show do Águia E pra comandar esse espetáculo DJ Tenção É mil grau É mil grau Já estamos na hora Galera Galera Bora meu pub Meu pub Alô Maestro Davidson Hora de sobrevoar Com o Águia Da Amazônia Vai pra cima Mil pub Sobrevoando Levantando Levantando o voo Pra cima Subindo Subindo meu Águia Sobrevoando meu Águia Sobrevoando meu Águia Abra suas asas agora Meu Águia Mostre toda a sua beleza Mostre todo o seu brilho Sobrevoando Sobrevoando Batendo as asas Brilhando Mostrando todo o seu brilho Hoje no bloco na veia E o Águia E o Águia hein E o Águia hein E o Águia da Amazônia Vai dar-lhe bicada Pra todo lado Agora É hora de bicada Meu Águia Bicada Dá-lhe a bicada Violenta Bicada 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 E aí, meu brother, como é que tá por aí, garoto? Tudo tranquilo, Jean? Tranquilo, Jean? Vamos pra cima, Jean? Vamos pra cima, Maurício? Tá tudo bem, beleza? Joga a mãozinha pra cima quem tá soltando, quem tá feliz aí? O bagulho vai começar! Vem, 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 deixa assim, deixa assim, deixa assim. Quem tá feliz, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Quem vai amanhecer no rock? E bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Bota pra cima! Quem é do País Sandu faz barulho! E quem é do Remo faz barulho! Bate na palma! O pop é o pop, maninho! Bora pra cima! 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 Obrigada, obrigada, obrigada! Isso, maninho! Vem de lá que eu vou de cá agora! Quem sabe dá a picada do águia, bota a mãozinha pro céu! Joga a mãozinha pro céu, só quem sabe dá a picada do águia! Dá-lhe a picada aí pra mim! Dá-lhe a picada pra mim! Dá-lhe a picada pra mim! Bora conversar, Jean! Bora conversar, maninho! Só se fala! Aquele jeito, garoto! Aquele jeito! Sobe baixo, não é só quem mais! Joga a mãozinha pra cima! A mãozinha pra cima! Batendo um na palminha! Já! 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 Sabe quem chegou? Ele chegou! Fala-lhe a picada, fala-lhe a picada, fala-lhe a picada! Fala-lhe a picada, fala-lhe a picada, fala-lhe a picada! Fala-lhe a picada, fala-lhe a picada, fala-lhe a picada! Chamou a novinha, né? Cadê o grito dos mulheres independentes? Bota a mãozinha pra cima! Cadê o grito dos homens que amam a liberdade? Dá um grito! A fumaça é com você, maestro! Mais pálvora! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou O águia chegou, o águia chegou O águia chegou, o águia chegou O pop é o pop Quero ver, quero ver, quero ver a mãozinha Eu quero ver a mãozinha Acima é, João Põe a mãozinha pra cima e grita Tá meio que não! O bagulho tá doido, Marinho Bati na palminha assim Amarelo dezoitão Dezoitão, dezoitão, dezoitão Agora vai, Marinho Amarelo dezoitão Só quem tem um amigo bizouro Bota a mãozinha pra cima aí Aí tu aponta pra ele E tu fala assim Tu já pegou o umbe, né? Conhece! 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 Tu conhece? Tu conhece? Então! Conhece! Conhece! Toda vez é isso Na hora do show ela quer me ligar Amor, tô tentando te ligar Se ela só tá dando deixe seu recado O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Vou ensinar pros casados Como é que fala Quando a gente tá com os amigos Eu tô aqui, porra! Eu tô no pop 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 E você desapareceu Correguinho! Cadê o grito das mulheres solteiras? Isso aí! Aí as mulheres vão fazer assim Ela rebola E eu tô picada E eu tô picada E eu tô picada E eu tô picada O pop é louco, o pop é bagulho louco Ciro Lange! O pop é louco, o pop é bagulho louco O pop é louco, o pop é bagulho louco Obrigado Marinho, fala bagrão O pop é bagulho louco, o pop é bagulho louco Põe a mãozinha pra cima A torcida do Remo que ganhou hoje Bota a mãozinha, solta o Remo, solta o Remo Agora vem baixinho, o Remo, vem baixinho Vem baixinho A torcida do Remo que tá afim de pegar o papão e dar uma pisa aí Vai ter reparo, né? Quem acredita que o Remo vai ganhar, dá um grito E aí, maestro? Mas quem bota fé que o Pai Sandu vai levar esse repá, bota a mãozinha pro céu A torcida do Papão faz barulho Bate na palma, bate na palma, bate na palma Apaga tudo que o show vai começar Apaga tudo que o show vai começar Vai começar! Já começou! Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando Apagando, 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 apagando Apaga tudo, apagou O nosso palco E o nosso pop É tudo não sem som Então vamos assim Vamos baixar esse volume do som agora Aumenta, aumenta, aumenta Tudo, apaga tudo E aí meu águia Tá bonita a festa, não tá meu águia Muita mulher bonita, não tem meu águia Quem é que tá feliz, é um grito 3, 2, 1 É POP! Quero ver vocês cantarem, quero ver Eu vou deixar você partir Para o quê? Agora vai virar O quê? O quê? Só vocês, só vocês, só vocês! O quê? Can't a best friend Apaga, acende Tem uma mulher que é muito conhecida no Brasil E ela tá aqui também O nome dela é O nome dela é 3, 2, 1, é top! O nome dela é Jennifer Eu conheci ela no pop E não é minha namorada A gente poderia ser O nome dela é Jennifer Eu conheci ela no pop Mas ela faz umas paradas E eu morrasco com você Vai lá Só quem torce pro papão Joga a mãozinha pro céu Só quem torce pro papão Joga a mãozinha pro céu Só quem torce pro leão Joga a mãozinha pro céu Meu amor venha pra cá Deixa de bomagem Eu sou DJ Eu sou carregador A gente é bagulho noido, a gente é corpo a corpo Quero ver vocês cantar a sua mão assim, ó Eeeeh, para do novo O pop tá, o pop tá Maestro, lá vai Vou fazer uma coisa assim, ó E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pro céu, joga a mãozinha pro céu Quem vai chegar em casa muito chapado hoje, bota a mãozinha pra cima Quem vai beber os cinco dias do carnaval, bota a mãozinha pro céu Aqui vai, João! Tô no meio do bom É, venha pra cá Pro lado B No meio do povo 3, 2, 1 Ai, Glorinho! Ai, Glorinho! Tem uma onda, tem uma onda, né, mas Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mãozinha, ó Tchau, 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 tchau E essa parada Valendo! Se a canoa não virar, odeio, odeio Mas se a canoa não virar, odeio, odeio lá Joga a mãozinha Vai, vai, vai E ela tinha dado um beijo A via da luz era herança E se a canoa não virar E se a canoa não virar E se a canoa Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima E doida! E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the sun. E doida! E doida! E doida! E doida! Eu só quero é ser feliz e poder me orgulhar e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre venceu lugar. Eu só quero é ser feliz andar tranquilamente na favela onde eu mais se quero e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre venceu lugar. E doida! 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 Vem! 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 Eu queria duas mulheres pra subir aqui no palco comigo! Duas, duas mulheres! Duas mulheres! Vai começar o Pane da Gaiola! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Duas mulheres! 2 mulheres, 2 mulheres, tá chegando, tá chegando, produção, libera aqui, libera aqui, libera aqui, 2 mulheres, já, aqui ó, olha aqui, por aqui ó, não, 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 muito novinha, muito novinha. Já, já também tem Lauren Love, meu irmão, arrebentando tudo aqui no palco do Pop, já, vai no desmão, vai no desmão. Meu coração, Aninho, chegamos, vai começar o primeiro palco 360 em aparelhagem é aqui no Pop. Cheiro de perfum e vão, tu tá lá ganhó, cheiro de marola boa, tu tá lá ganhó, para malandrar jogando, tu tá lá ganhó, os amigos faturando, tu tá lá ganhó. Primeiro você. Vem sentando e eu volto, tá lá ganhó, vem, tá lá ganhó, sentando e eu volto, vem, tá lá ganhó, vem, tá lá ganhó, tentando e eu volto. Vem sentando, sentando e eu volto, vem, tá lá ganhó, vem, tá lá ganhó, vem, tá lá ganhó. Eu quero ouvir, vai. Mais uma, Marinho. Agora, vocês. Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Vai ser papapá, vai ser papapá, 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 papapá. Regi da Treta tá aqui com a gente também, meu irmão. Isso dá processo, cara Eu queria que vocês dessem uma salva de palma Primeiramente para as duas aí Cadê o grito dos homens aí? E respeito a todas as mulheres E as mulheres Eu queria que vocês dessem uma salva de palma Para elas aí também Você automaticamente já ganhou Um CD do pop Para cada uma Só chegar ali com o Lourinho Um CD do pop para cada uma Mas o show tem que continuar Então, maestro Vick Vick Chegou a hora Da gente também Quem não tem preconceito com ninguém Dá um grito Vai, maestro Lá vai ela Agora E vai dançando Vai curtindo Vai dançando Vai dançando É a unicórnia Olha que dá comigo Só que é brau 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 Vick 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 pra favela Fica durdinha Então vem sentando Aqui Novinha da favela O ritmo é Senta, 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 senta Essas malandra Assanhadinha E só que é brau Só que é brau Só que é brau Vick pra favela Fica durdinha Então vem sentando Aqui Essas malandra Assanhadinha Pediu pra parar Carum Uma salva de palmas aí Pro nosso parceiro E quem gosta do bagulho doido Bota a mãozinha Bota a mãozinha Vai, 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 vai O pop, o pop, pop Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Pra sim Hoje eu vou virar O fagaço sal O jovem rei Hoje eu vou virar O fagaço sal Vai começar Fechou Quem é que tá fazendo aniversário hoje Bota a mãozinha pra cima aí Quem tá com o seu melhor amigo do lado Abraça ele e fala Eu te amo Porra 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 Tem aniversariante aqui Sobe aí com a gente Sobe aí Quem tem aquela amiga que nunca te abandona Como se tá porra Ela sempre tá contigo Quem tem aquele amigo Que nunca te abandona Sempre tá contigo Abraça ele e diz Eu te amo Porra Então O pop É O pop Estúdio Primeiramente Meu telão Eu queria que você botasse aí O escudo do Flamengo E eu queria que o Davidson marchasse um pouquinho o volume do som Foi Sonhos Que se acabaram em tragédia Mas nós Estamos com Deus no coração A gente vai bater uma salva de palmas pra Deus Receber ele com muito carinho Todos os jogadores Quem é do Flamengo Do Palmeiras Do Corinthians Somos todos Flamengo Agora Eu queria que Com muito carinho Que vocês recebessem Ela Que é o ícone no estado do Pará Faz parte Do nosso círculo de amizade E Ela vai tá aqui no palco com a gente E também Amanhã Quatro da tarde Começa O bloco na veia Trio elétrico nas ruas E a parada é aqui Fruta quente MC Lili Muito prazer Pop som Pop som Pop som Mori Lov Agora no palco central Primeira folia pra todo mundo Curte Obrigado Patrick atomic Lor Lou E Você Ou